Que veio lá pra desbloquear. Tá. Ela só tem duas. Três. Hum, já pegou tudo que tinha aqui. Bora numa só pra aqui, assim. Hum, depois a gente vê o que tem que fazer pra desbloquear o outro. Hum. Eu esqueci que eu não aperto pra bater. Só eu sei, né? Eu acho que não aperto pra bater, ele bate sozinho, né? Ele bate sozinho, é só andar esse jogo. Bora. Pegar água benta. Tem que pegar os bagulhinhos aqui. Água benta de nosso senhor. Água benta da Vanilla. E aqui não tem um gasseto pra ir, né? Só tem que subir, né? É. Nossa, eu tô... Acho que eu tô gripando ao vivo. Ah, talvez. Anel raio... Ataque de inimigos aleatórios? Anel de raio. Ah, não. Tem um botão pra ver o mapa. Onde é que é? Aqui. A gente tá no ponto, tem uma armadura ali. Deve ter um baú. Aqui próximo da gente. Acho que é subindo. Vem cá. Ah, lá. Vem aqui o podão. Tem até... Tem aqui de... Quero fazer ver ainda. Ali, ó. Ah, mas não pegue danou, pegue danou, pegue danou, pegue danou. Esse daí é o que vai sugar... Todas as joias que tiver no chão pra gente. Bora só... Liberando as joias aqui. Depois a gente usa. Calma. Calma. Seu fnais ganha sorte. Paca. Olha que espote. Tê 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 tê. Ai, ai. Ai, ai. Cuidado Daniel, tu vai ser cercado, aumenta a velocidade de projétil Aumenta a área base aumentando 20% Pega essa aqui duas Cacete Vai Daniel Vem cá, vem cá, agora eu vou pegar a joia agora aqui Toma Espera uma faca pra frente, dano alto, aumenta de acordo com a área Nossa, eu vou pegar o machado Finge que aquele machado que joga no castovone Vai Daniel, a tua vez Aumentar os ataques Mas qual ataque será? Os teus ataques, todos os teus ataques Tipo, teu xicote fica maior Coisa assim Deixa eu ver no mapa onde é o próximo Descendo reto Descendo reto Vamos descendo reto Dá pra tentar pegar aqui o anjo do bagulho no caminho Porque aqui ele está Está começando Descendo reto En ** Não podeanan Tem Descendo reto Ex transported Fica jogando nos ordens, né? Ouça aqueles esqueletos, filha da mãe do Castlevania, que fica jogando as coisinhas. Ai! Olha, aumenta a área do chicote, aumenta o dano do chicote. Boa, né? Top. O chicoteiro. O chicoteiro. É igual o Rist. É o Rist? É. Trevor, Simon. Todos os Belmos da vida. Baú. Tome. Desgraça. Tanta de coisa. Toma, 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 toma. Simbora. A gente tá no caminho certo. Tá. Tem um trevo. Aqui em cima. Cadê? Bora procurar. Hum. Atravessa dois inimigos. Passa mais corte. Mais... Ah, mas a gente dispara mais projéteis. Esse mesmo. Vamos. E o trevo por aqui, ó. Era pra ser aqui. Aí eu ia voltar. Ah, será que aqui tem que destruir esse... Não, vê o franguinho. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Ali, ali. Pega lá, pega lá. Pega lá. Ah, a gente tá indo bem. Tamo indo bem. Nossa. Aumenta a vida. Aumenta a velocidade do projéteis. Eu não acho que a hora tá indo... Ah, o que que é? A velocidade do projéteis? Pode ser, pode ser, pode ser. Ah. Ó, vou pegar aqui, viu, o bagulho. A gente prepara aí. Ah, esse daqui que é pra todos. Vai, talvez. Mas se move mais rápido. Vira o inimigo mais próximo. Vai, vai, dá-lhe, dá-lhe. Tá, agora tem que ver onde é o próximo. Vamos ver. Descendo, descendo. Vai. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Eita. Reduz o dano sofrido em um Muito dano no retalho Acho que eu vou pegar esse daqui Começar a reduzir meu dano Agora sou um esqueleto de armadura Não pisa no estambul, viu? Olha, pega ali, pega ali Tua vez agora, pega lá Vai lá, vai lá Abre Um candelado Mais 138 de dinheiro Olha aí, uma arma que dá mais dano no general Não lembro mais Aumenta a área 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 Por aqui Aí depois a gente pega a bolinha E GG Aumenta a área Aumenta a área Aumenta a área Aumenta a área Eu vou pegar a bolinha logo aqui, já viu? Eita porra! Vou pegar bolinha, vou pegar bolinha. Tome! Aumenta a vida, protege contra danos em quando estiver ativo, chance de paralisar inimigos. 8% mais de experiência, 3 segundos, reduz o dano sofrido, vou reduzir esse dano eu acho. Vou pegar esse aqui agora. Foi pra ti, é um efeito teu. Pra desistir inimigos. O que quer dizer que recarga? É da tua lança que ela paralisa o inimigo. Aí ele reduz o tempo de recarga dela. Velocidade de base aumentada. E a velocidade quente? Acho que é do teu ataque, eu acho. Vou aumentar ela que ela tá nível 2. A gente pode ir pro outro lugar agora né? Quer pegar aquela armadura lá em cima? Pode ver. Bora subir então, vem. Porque aí é bom que a gente pega mais defesa. Olha, brotou o bagulho aqui sem querer. Toma! Efeito de arma. Efeito de arma, aumentou o dano. Acho que aumentou o dano. Bora subir. Não pisa na tampa aí, cuidado. Tome, 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 tome. Tomy! Quase apresa no... meu boyer. Tomy? Que maravilhava de um cheiro. Tamo no caminho certo? Tamo. Tamo, 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 tamo. Tá. Projeto com o problema. Para um projeto extra. Tuas armas jogam projetos a mais. Não, 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 não. Corre! Corre! Debandada! 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 Debandada, cara! Tô vida! Nossa, tô vida, cara! Bora ver se a gente acha um poste por aqui para ver se tem um franguinho para ti. Caralho, levou uma debandada agora. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo, vem cá. Siga, eu me uso mal! Parece que é alguma coisa. É um baú. Tô a vez de pegar que eu peguei o último. Agora eu vou entrar aqui atrás. É, o último foi eu que peguei. Chega aqui, chega aqui. Tá ali, ó. Pegou. É, reduz o tempo de recarga do... Da lança que paralisa. Agora, vamos voltar a nossa rota. Olha o frango aqui, Daniel. Aqui entre os bueiros. Não pisa no bueiro. Vai lá, pega aquele frango lá. Aqui, aqui em cima. Pega ali. Aí. Agora vamos embora. Não pisa no bueiro. Debandada! Debandada! Eu vou aumentar meu dano. Mais dano, mais dano. Ai, tá01. E aí, boa data! Meu Deus! Vamos, mano. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Opa, tem alguma coisa aqui de novo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem aqui, Júlio Machado Toma, viu? Muito dinheiro Simbora, simbora, simbora Tem um poste aqui, vê se vem um frango Vai, pega o frango, pega o frango Nice Sobe, sobe Se vem uma debandada agora aqui Eita, eita Calma Continue em movimento Cuidado com o bueiro Não tem saída aí Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui Ai, meu Deus Vai, vai Meu Deus Continua subindo É aqui, tem um frango Bora descer, bora descer Tem um frango por aqui Reduz a carga das armas Toda a velocidade base aumenta em 10% Esse aqui é novo, vou pegar esse novo Tem um frango por aqui Calma Porra, tá meio foda descer Mas tá perto, tá perto Calma, calma, calma Olha pra onde eu tô andando Não perde vida não Fica junto, fica junto, fica junto A gente vai achar esse frango Tá, pra cá agora Tá por aqui Ali, ali, ali No bueiro Só não pisa nele Vai lá Beleza, agora vamos subir por aqui Mais vindo de você agora Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Junto, junto, junto Junto, junto Junto, junto Aí, vamos indo, vamos indo Eita Dispara um projetil extra Coleta mais A porra A porra Meu amigo Esse daí é pra todo mundo Nossa Brinca com a gente agora É por onde é mesmo? É por aqui Deve tá por aqui, ó Eu acho que é aqui dentro, né Eu acho Não, não, não Deve ser aqui não Deve ser lá em cima Lá em cima, lá em cima Agora sai daqui que a gente vai ficar aí correlado A porra É por aqui Ali, ó Ali, ali, ali Ele tá ali no cantinho Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Que o negócio vai pegar agora Fica junto Fica junto Fica junto Não pisa no bueiro, não Não Calma Fica junto Fica perto Fica perto Fica perto Vamos subir aqui Vem aqui Sobe comigo Aí Vamos, vamos, vamos Junto, junto Pra onde que a gente tem que ir? Descer Vamos tentar ir pra lateral aqui Vem Junto, junto, junto Isso Vamos Vamos Descer Se o cidade base aumenta Dispara Em inimigo O grato está em salve Aqui tá nível 3 Aqui tá nível 5 Vamos Descendo Vamos Descendo Meu Deus Tá ficando difícil Calma, calma Não vai se jogar na frente deles também Bora ver se não Ah, franguinho Pega lá, pega lá Mas acho que eu tenho que ir Então deixa eu pegar Bora ver se vem mais um ali Não Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos Ou na bola grande Ou no menor ali Onde é que tu quer ir? Na menor lá embaixo Piscando Ou na grande Que sim Acho que tá Mesma distância Precisamente É, dois estão distância Vamos pra baixo Então É, que aí pega pequeno E fica próximo dos outros itens Vamos descer Depois a gente vai Aumentar o dano do meu machado Vamos Vamos Cuidado É Que é mais forte Que eu acho que é É Aí, vem Oh Pega Minha armadura Minha armadura Ai Bora abrir caminho Se não Vamos fechar Vamos fechar A gente aqui Estamos indo Só descer reto Por enquanto Espera com boeiro Não fiz um boeiro Tão indo Tão indo Tão indo Tão indo Tão indo Mais um pouquinho Tu precisa de vida, cuidado. Mais um pouco, bora por aqui pela ladinha aqui, eita, eita, eita. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, moedinha, filó da mãe. Mas ganhei 8 horas pela mais experiência. Tudo recado. Bora ver aqui, ó, bora descer agora, bora descer. Cuidado. Tudo 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 tudo. Peguei Aumenta a área de todos Deixa eu ver se tem um franguinho aqui Pra ver se a gente dá sorte Aí franguinho, pega, 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 pega o frango ali Aí Vamos ter que voltar por ali, hein Abre caminho aqui Será que dá? A gente consegue? Vamos, vamos, vamos Vamos, junto, junto Ah, porra Bora, bora Aumentar o dano base Vamos, vamos Abriu o caminho Só desce, só desce Só desce Tamo chegando Ai, caramba Calma, calma Vem, vem Corre, corre Cadê? Tamo chegando Bate nesses bichos Aí, abriu o caminho Vem Fica próximo, fica próximo, fica próximo Calma, calma Aqui em cima Volta, 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 volta Passou Ah, não, tá embaixo Tá embaixo No lateral, no lateral Vou tentar pegar aqui Peguei Lá vem Tum Dum 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 Duma Duma Aumenta o efeito, 3 segundos mais, vou melhorar a Agua Benta da Vanilla aqui. Aumenta o dano da gente. 1 na traçante, mais um projétil ou machado 8, acho que vou pegar esse machado 8. Aumenta a duração de efeito, Agua Benta da Vanilla, nossa esse alho aí é bom hein. Todos, caralho, aumenta o teu alho, aumenta o teu alho. Ahn, o personagem ganha 10% mais moedas de ouro, caralho, Agua Benta, meio amigo. O personagem ganha essa é mais diferente, o personagem correta é mais diferente, o personagem ganha essa é mais. O personagem ganha 10%, acho que vou aumentar a vida né, ou aumenta a duração do efeito, vida ou efeito? O que tu acha? O que tu acha? O que tu acha? Caralho! É carne, é carne, é 210%. Mas, tá ficando. Nossa, pega ali, pega ali, pega ali. Caralho, a gente tá muito forte. O que é isso? Não sei o que que é não. Evolução do Machado. Evolução do Machado. Através dos inimigos. Tá, acorda aí com a tua vida. A gente vai pra onde? Tem a asinha lá em cima, vamos de lateral aqui. Caralho, olha o João de Machado como tu indo, maluco. O Machado é muito bravo. Vamos, vamos subindo, vamos subir. Acho que aqui é fechado, vem pra cá. Maluco. Cuidado com a vida, não vai bater neles. Fica próximo, fica próximo. Fica próximo que é sucesso. Por aqui. Não, e o teu alho aí? Olha o tamanho da área do teu alho. É só a gente ficar próximo agora. Ah, a Gobenta da Vanilla fazendo trabalho aí. Bora arreta agora, cara. É só ficar próximo que é sucesso. Será que é por aqui? Nossa, agora não sei se é por cima ou por. Bora tentar por quê? Fica próximo, fica próximo, fica próximo. Tenta ver se tu acha alguma coisa aí no chão. Mais um pouquinho pra lateral. Opa, pra trás tem um bobo. Bora pegar. Vamos. Pô, recuperação de vida aí, hein, burro. Uma recuperação de vida ali, ó. Pega aí essa caixa aí, agora eu tô. Melhorou o chicote. Melhorou o chicote. Evolução do chicote. Pode causar dano crítico e absorver vida. Nossa, tô rico pra vida, burro. Beleza. Vamos. Vamos continuar. Vamos continuar. Toma, caralho. Olha como a gente tá agora. Simbora, simbora. Simbora. Entendeu? Minha vida. Minha vida. Minha vida subir. Perdeu. Dinheiro. Caraca, a gente tá muito forte. Cadê o bagulho reto aqui? Nossa, a gente tá em cima dele. Olha pelo mapa, vê se tu enxerga ele. Tô vendo nada Bora dar uma volta por aqui Nada Bora subir Aumenta a vida Dá pra te melhorar a recuperação de vida Nossa, tu tá recuperando muita vida Tu tá muito bem Tu tá muito bem Esse daí é o que paralisa Olha o teu alho Caraca Epa, tem um negocinho aqui Meu osso Nossa Pega, pega, pega Mais rápido Pera, pera Não, não, não Se move mais rápido Encontrou uma arma Será que ele vai substituir uma arma minha? Porque se for substituir eu acho melhor não Porque o que eu tô é bom Eu acho que eu vou descartar É, pra mim Eu vou descartar Não, eu também tô Eu também tô Ah não, não tô não Eu tô Cara Eu prefiro descartar Que eu tô Tô bem ali com as armas Bora ver o que que tem agora de objetivo O bolão lá em cima Bora no bolão Bora subir aqui Nossa, a gente tá Olha o bichão aqui Tu não perde vida mais do jeito que tu tá Eu bato e a gente põe a expressão de vida Eu bato Eu bato Eu só vou sem bater Dentro de uma onda Muito grande Pra mim ainda Evolução do anel Eu já tava com duas vezes Dá ali, dá ali Eu vou cair valendo Toma Aí ó Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta Cara, a gente tá muito forte Calma Vamos lá Vamos lá Debandada Debandada Cuidado Continua subindo Lateral Debandada Ali Debandada 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 Continua subindo Mano, a gente tá Muito forte Cara Debandada 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 Eu já consigo coletar a parada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, Brenna, tu tá vendo isso, velho? Mano. Eita, Brenna, tu tá vendo isso, cara? Ai, cara, gente, literal só tá a parada recolhendo agora. Quer jogar, Brenna? Quando a gente quiser jogar, só chega aí, Brenna. Só chega aí. Ô, mano, o bit-hater foi pro caralho na live, tá ligado? Não existe bit-hater, só dá pra enxergar quando parar o item. Que para e fica, tá tudo parado. Só tá o item na tela e o bagulho subindo. Caralho. Quer jogar com a gente, cara? Não tem controle, não tem controle. Ah, verdade. Cês vão ver. Nossa, vai, vamo lá, vamo. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Ai, cacete. Cês vão passar, gente, cê viu, que será? Cês vão perder a hora, gente. É porque a gente não consegue mais andar. Ele não vai subir do nosso nível lá. É. É porque eu aumentei o bagulho de coletar, eu aumentei o bagulho de coletar. Tu quer que eu transmita pra ti, Brenna? Não sei se tu consegue ver na live, mas... Eu tô vendo, eu tô vendo na live, eu tô vendo na live. Na live. A gente não consegue mais andar. Ou tu vai o nosso nível, tá aumentando o barato? Não, é isso aí. Deixa eu ver. Eu larguei o controle. O foda é que se a morte vier... Não tem o que fazer, que a gente não anda. É 30 minutos... Bateu 30 minutos, ela aparece. Mas tem como se livrar dela? Ela tem vida, ela morre também, mas... Como é que mata, eu não sei. Ganhei! Ai! Olha! Nossa! É a morte, corre! Corre! Corre, é a morte! Pera, dá porrada nela, dá porrada nela! Ela tá parada! É hit to kill, é hit to kill. Ela tava parada. Ah, matou. Nossa, tava dando dano nela. Nossa, mas foi muito bom. Caralho! É uma morte pra você e mata a gente, hein? É. Ela tava tomando do dano. Eu achei que dava pra bater. Caralho, velho! Eu morro que ela é muito foda. Ela é hit to kill, porra. Não tem como não.